Fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2, aqui que eu vou falar É o Moneca e galera, vamos lá encontrar o Shur Hoje pessoal, ele está aqui no Arrecife, viu? Não adianta você ir pra torre que o Shur não vai estar lá É bem difícil ele vir aqui pra Arrecife, né? De todo esse tempo que eu tô jogando aqui o Destiny, eu acho que a gente vai ver aqui umas 4 vezes, eu acho É bem difícil mesmo ele vir pra cá, né? Você desceu no Arrecife, pega logo a primeira pontezinha, vem pra cá de boa, suave e aí tá aqui o Danado do Shur Agora vamos ver aqui o loot dele, vamos ver o que ele trouxe aqui pra gente Essa sexta-feira, olha, coisa bonitinha ali, viu? Guarnição do Crepúsculo, armadura de torso, intelecto e disciplina Cara, que louco esse aqui eu não conhecia, ó Pressione bola a bola enquanto no ar para esquivar-se Caraca, que massa Aumento de recuperação por 5 segundos após receber dano colateral do vácuo Carregue mais munição de arma especial Cara, esse aqui tá show, hein? Vamos dar uma olhadinha nele Cara, bonito, hein? Tá louco Eu nunca tinha olhado isso aqui, galera Desculpando aí se você já viu e tá me chamando de novo Mas eu nunca tinha olhado essa porra aqui Fudendo Máscara do terceiro homem Esse aqui é de caçador, intelecto Ataque de lâminas de arco Usam menos energia de sua habilidade Ó, esse aqui também tá foda, viu? O intelecto dele tá lá em cima, muito top E véu do apoteoese Apoteoese Esse aqui também é bom, viu? Pra quem tem arcano Acabou com o uso, o cara vai ficar dilatado Muito bom mesmo esse aqui E o voodoo do Jaku Esse aqui é um fuzil de pulso Cadência dele é muito boa Baixa de açúcar Carregar a sua super habilidade Charme tem o bônus de prisão A ofertura de tiro livre Ó, tá bacana, hein, galera? E o engrama clássico Até que hoje os equipamentos vieram Bem melhores do que semana passada, né? Esse voodoo do Jaku Parece ser muito bom mesmo Três de ouros, como sempre Ela deve ter que comprar Recarga pesada E aqui os motores de plasma E o bobina esmeralda E o fragmento de luz Então é isso, galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui, tá certo? Diferentemente das outras semanas O show tá aqui no Arrecife Deixe seu like, comentário aqui embaixo Se inscreva no canal se você for novo E compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá certo? Até a próxima, com mais um vídeo Falou e tchau! 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 Tchau!